Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos aqui em Santa Catarina e hoje quero conversar com vocês sobre como é que é o clima aqui de Santa Catarina como que nós estamos hoje, hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto e as notícias não são muito agradáveis e não são muito boas para o nosso clima, né? então vem comigo, vamos comentar um pouco aqui, vamos bater um papo sobre isso enquanto eu mostro aqui o caminho para vocês, que eu estou indo para casa que está uma benção hoje, então vamos lá, vem comigo! então galera, eu estou aqui no complexo aqui do SESI, complexo esportivo aqui da cidade de Blumenau e cara, está uma chuva muito forte, forte que eu digo desde o início do dia, né? e a tendência é que vai engrossar agora às 11 horas e se fosse só para hoje, seria top, seria maravilhoso mas infelizmente, a informação que eu tenho é que até final da segunda quinzena de setembro até final de setembro a tendência é chuva, muita chuva e corre risco até de enchente aqui em Blumenau por que que está acontecendo isso, galera? então, tipo, para nós que morávamos no norte ou nordeste o estado sofria menos a influência do elmínio que é esse fenômeno climático aí que faz esquentar a água do oceano pacífico e por acaso, enquanto a terra está girando a gente vai justamente para onde a água fica acumulada, né? o vapor ali então, isso aí causa muita mudança climática aqui na região sul do Brasil, né? porque nós estamos nos trópicos então, nos trópicos é mais é muito mais bagunçado, vamos falar desse jeito a atmosfera, ela fica mais instável por conta dos das mudanças, né? de temperatura, de pressão e a gente acaba sofrendo isso na prática então, o que acontece? muita chuva, né? para essa região aqui e a tendência é que vai chover muito ainda hoje, né? quarta-feira, dia 9 de agosto só que a chuva é previsão até para final de setembro, galera então, o que eu queria falar para vocês era isso para vocês virem, né? com já sabendo que essa época do ano é bem complicado quando tem o fenômeno El Nino porque, cara eu nunca vi eu nunca vi lá no Amapá trovoadas como as que acontecem aqui chuvas mesmo muito forte ventania vendaval, tá? como eu sempre falo Blumenau não venta, cara Blumenau não é uma cidade que venta normalmente porque a gente está num vale e cara, quem não está acostumado com as trovoadas porque aqui quando começa a atrovejar a gente parece que o mundo vai acabar então, assim a gente fica muito né? para quem está chegando nunca passou por isso a gente fica bem surpreso porque parece que os raios estão caindo do nosso lado então você tem que ter muita preparação psicológica para enfrentar isso já pensou você chegar bem na hora de um tornado de um ciclone aconteceu com a gente nós chegamos era duas da madrugada um calor infernal no sul do Brasil não tem condição, né? a gente imaginava que seria frio e a gente passou calor pra caramba por causa do do El Nino e em maio, né? isso foi em janeiro em maio deu o maior ciclone da década aqui em Blumenau aqui em Santa Catarina morreram nove pessoas galera então tem que tomar cuidado tem que vir preparado para isso agora eu estou aqui no posto Shell no esse aqui é o Bela Joia se eu não me engano aqui próximo aqui da Vila Germânica tentando ir pra casa aqui, mas a chuva aí que espanta a galera mas continuando o nosso papo é cara é tudo diferente do que a gente está acostumado com o clima, sabe? por exemplo enchente é friaca, né? que chama-se quando faz muito frio de uma hora pra outra assim então esse esse período de agora até a última até final de setembro a previsão é de muita instabilidade no clima, né? pra frio quanto pra ficar quente então cara se você vai chegar aqui nessa nesse meio tempo aí muito cuidado evita pegar vento evita pegar sereno porque essas coisas todas trazem doenças o vento o vento a doença se espalha pelo vento aqui a gripe então se você pegar muita ventania pegar muitos muitos chuvisco muita garoa você corre o risco de ficar gripado ou pegar alguma influência e cara não tem como você manter o tempo todo a sua imunidade olha só gente eu tô aqui na rua Antônio Stein acho que é Antônio Stein é a Vila Germânica é esse esse prédio aí onde tem o relógio aqui ó aqui é a Vila Germânica e aqui é a principal rua da do show que é o Toberfest e muita água galera eu tô aí no sentido de casa esse bairro aqui é o bairro velha tá um dos melhores bairros pra você morar e aqui também a Laga aqui a Laga bem tá se tiver enchente na cidade esse bairro é um dos que vai pro fundo somente nessa região aqui mais centro sabe então você tem que vir preparado pra isso sabe porque infelizmente acontece muito e no mais é isso aí galera queria bater esse papo com vocês sobre isso e dizer que é diferente do que a gente tá acostumado então você tem que ter isso na sua cabeça não vai chegar aqui pensando que o clima vai ser agradável vai ser friozinho gostoso porque não vai não vai ser muita chuva vai ser muita mudança de uma hora pra outra de manhã calorão e a tarde frio e a noite chuva e vice-versa então você tem que estar preparado psicologicamente você tem que estar preparado biologicamente né com a imunidade forte e não não deixar de cuidar da saúde porque aqui o bicho pega galera pois é gente é bem diferente cara eu queria até falar um abraço aí Gabriela Gabriela ela chegou agora recentemente ela veio de carro do nordeste ou não sei se foi do de Pernambuco ou foi de São Paulo não me lembro agora mas um abraço aí Gabriela ela tá na cidade de Gaspar e ela já tá mandando no grupo de whatsapp aí que tá chovendo e olha vai chover muito ainda isso aqui é só uma amostra grátis essa aqui é a rua 7 de setembro é uma das principais aqui da cidade ela corta aqui o centro né vai até o início do Garcia é bem legal eu acho que eu gosto muito aqui da vista dessa rua e gente no mais é isso aí se você quiser saber mais coisas sobre Blumenau sobre Santa Catarina segue esse canal aqui fica aqui comigo pergunta aí no comentário faz aí teu comentário aí falando o que você queria saber não esquece de deixar o teu like a tua curtida vou mostrar pra você aí um pouco mais aqui da cidade até chegar no destino aqui da minha minha esposa tá me esperando beleza no mais é isso aí vou colocar uma musiquinha bacana pra você ir vendo aí o caminho beleza é nóis é nóis Tchau. 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 Tchau.